Meu nome é Paulo Sato, eu vou apresentar hoje para vocês aqui uma palestra falando do porquê que, então porquê que eu troquei RX Java por corotinas. Então assim, primeiro falar um pouco de mim, como o Douglas falou, eu trabalho com Android faz 9 anos, eu comecei a trabalhar com Android na versão 1.3 ainda, é muito tempo. Então assim, eu vi a criação do Fragment e estou vendo a morte, se Deus quiser, estou estreco. Então, estou lá faz tempo. Então, eu particularmente falando, eu gosto bastante de aprender coisa nova, não só relacionado a desenvolvimento, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e gosto muito de desenvolver. Tipo, isso é uma coisa que, tipo, foi uma... Hoje em dia eu percebo que eu realmente gosto de desenvolver. Às vezes eu estou sendo a fazer em casa, eu fico coçando para não ligar o PC e não programar alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu resolvi estudar por conta, é um assunto que me interessava, e eu vim aqui trazer para vocês o resultado do que eu fiz. Eu vou deixar, no final eu vou ter um slide, assim, todo o conteúdo que eu estou colocando aqui, tirando uma parte de teste que eu adicionei especificamente para a palestra de agora, isso tudo foi feito, eu escrevi um artigo que está no Medium disso. Se vocês acompanham o Android Weekly, saiu no Android Weekly acho que dia 1º de setembro. Então, se vocês já viram o artigo, muito vai ser repetido, só que o artigo está em inglês, então eu trouxe para vocês o conteúdo em português. Então, a primeira coisa é, tipo, eu vou fazer uma introdução leve ao RxJava. Quem aqui usa o RxJava? Bastante isso. Quem aqui sabe, nunca ouviu falar do RxJava? Pelo menos todo mundo já ouviu falar desse treco alguma vez na vida, tá bom. Vou explicar um pouco o contexto do porquê que eu coloquei a palavra-chave dessa apresentação, é isso aqui, provavelmente. Uma coisa que eu sempre falo em relação a ferramentas ou arquiteturas é, geralmente ferramentas são utilizadas para resolver um problema específico. Não vale a pena você gastar um esforço desgraçado tentando colocar um parafuso com martelo. E também não vale a pena você ficar tentando colocar um prego com uma chave de fenda. Se você tiver uma chave de fenda e um martelo à sua disposição. Se você não tiver mais nada, é melhor do que você usar a sua mão, obviamente. Mas o que o RxJava tem que são as features principais dele? Você tem bastante coisa de backpressure, você tem as transformadas, você poder criar os streams deles e as coisas do gênero. Só que em Android, a maior parte das pessoas que eu vejo usando o RxJava usa o RxJava para resolver um problema que é assincronismo. A grande maioria das pessoas que eu conversei, que usa o RxJava, geralmente usa para resolver assincronismo. O RxJava não foi feito para resolver só assincronismo. Isso é meio que um side effect do que ele implementa, que é o observable pattern para você fazer programação reativa. Se você já está fazendo, se você tem um aplicativo que você está usando o RxJava de verdade, está usando um negócio parrudão mesmo, cara, não troca. O negócio está funcionando, o RxJava é um negócio que foi testado até o osso do negócio, então ele está pronto para a produção, ele é production ready, é battle ready. Então assim, é uma biblioteca muito boa, mas ele tem os seus drawbacks. Os principais drawbacks dele, curva de aprendizado, aquele negócio é complexo para caramba, especialmente para negro júnior, então assim, já aconteceu de entrar a gente no projeto que era nova e tipo, cara, foi um mês explicando para os caras o que é cada operador, como é que o negócio funciona. Aí toda vez que alguém vai mexer naquele treco que é um cara que não manja de RxJava, o nego vai lá e vai fazer cagar. Não necessariamente que não vai funcionar, mas não vai funcionar da melhor forma possível. Então isso é uma coisa assim, bem importante quando a gente tem que levar em consideração a RxJava. E outra coisa, hoje em dia isso já não é mais tão importante assim, mas eu vim da época que não tinha multidex, né? Já cheguei a contar método de usar ProGuard, se não estourar a quantidade de métodos. Então hoje em dia pode ser um pouco mais permissivo e é ok você estourar a quantidade de métodos, mas ainda é uma biblioteca gigantesca. Então assim, qual que é a... qual que é a motivação? Cara, eu estou usando RxJava, é um negócio que isso fica sistemicamente espalhado pela sua aplicação. Então eu gosto muito de usar Clean Architecture. Então geralmente quando eu estou usando Clean, meu repositório conhece Rx, os meus Interactors conhecem Rx, os meus Presenters, os meus ViewModels conhecem Rx e dependendo do caso até minhas Views conhecem Rx. Então é um negócio que fica tipo espalhadão pelo seu código. Já aconteceu comigo uma vez de eu pegar um projeto e falar assim, cara, eu preciso atualizar do RxJava 1 para RxJava 2. Não foi fácil, não foi legal. Então assim, como é um negócio que fica muito distribuído, se você precisar mudar algum dia, precisar atualizar, dá um trampo. Então essa foi a minha motivação para buscar uma alternativa para RxJava. Esse treco é um Overkill, né? A maior parte das vezes. Então você tem uma bazuca, um míssel lá que você está usando para resolver um problema muito simples, que é a sincronismo. Então para quem está nesse caso que está usando, está matando formiga com bazuca, vamos tentar usar alguma coisa que seja um pouco mais fácil. Entra aí, corrotina. Aí eu me pergunto, o que inferno é uma corrotina? Porque isso é uma coisa, por incrível que pareça, a corrotina é uma coisa velha. Isso não é novo. Corrotina é uma técnica que era utilizada antigamente, na época que você não tinha multi-core, multi-thread das coisas, e você precisava fazer coisas em paralelo. Como que você resolvia esse problema? Você resolvia isso com corrotina. A corrotina do Kotlin é mais espertona, então ela não funciona igual as corrotinas antigas. Mas as corrotinas antigas, o que acontecia? Você tinha que falar para os seus métodos e falar assim, cara, eu posso executar até aqui e a partir daqui você pode parar se você quiser. Você ficava dando yields no meio do desenvolvimento das suas coisas para você fazer um negócio multi-thread aí, só que sendo uma thread só ou com um core só executando. Então, a definição de corrotina é isso aqui. São rotinas que são executadas de forma cooperativa e que elas ocorrem meio que em paralelo uma com a outra dentro de uma mesma thread ou numa mesma determinada execução. E aí a ideia de que você tem uma coisa cooperativa, que é uma coisa para e a outra começa. Então você começou a executar o cara aqui, ah, não, aqui eu posso parar, parei, aí começa a executar esse cara aqui. Ah, esse cara parei, eu continuo executando esse cara aqui. Esse cara parei, eu continuo executando esse cara aqui. Ah, esse cara terminou, depois terminou de executar o primeiro cara. Então, beleza. Isso aqui é o conceito de corrotina. Isso ficou claro? Tranquilo? Então, vamos agora trazer isso para o nosso universo de Kotlin. Tá, gente, isso aqui está tudo em Kotlin, tá? Corrotinas é uma coisa que só tem para Kotlin, não tem suporte para Java, então, assim, se vocês não manjam Kotlin, talvez vocês deem alguma boiadinha, mas aí vocês me avisam e a gente vê o que dá para fazer, tá? Então, as coisas, as principais coisas que, tipo, eu achei de principal, de importante em corrotina é isso aqui. O launch. O launch, basicamente, o que que faz? Você está criando uma corrotina. Então, você vai lá, você dá um launch e vai fazer alguma coisa no seu launch. Não necessariamente você está preocupado com o retorno daquilo. Então, você vai startar, você quer fazer algum negócio, faz lá, e depois que você acabar, você morreu e beleza. Não me importa com o resultado. With context, geralmente, o que acontece? Você está executando alguma coisa em um determinado contexto. O que que é um contexto de uma corrotina? Seria equivalente a thread que ela está rodando, mas... Eu fiz assim porque ela é a thread, mas não é. Mas, assim, é onde aquele cara está sendo executado. Então, por exemplo, você pode ter um... Você pode dar um launch na UI, mas, ah, eu quero executar alguma coisa em background. Aí você troca o contexto dela para um contexto de background, usando o with context. Então, você está com uma corrotina só, você só está trocando. Eu quero que isso pare de ser executado na thread, na main thread, e eu quero isso ir para uma thread de fundo. O que que é o as... O inferno, apertei o botão errado de novo. O que que é o async? O async, ele é um cara que, assim, eu quero startar uma corrotina, mas eu quero um resultado. Ele vai ser um análogo a uma promise, né? Então, esse cara vai te retornar um deferred, que é um tipo, e esse deferred, ele é a sua promise. Você pode dar um wait nele para esperar o resultado. Se acontecer algum crash aqui, alguma coisa aqui, a hora que você pegar o resultado, se tiver dado um crash, ele vai retornar o crash. Se não tiver dado o crash, ele vai pegar e vai te dar o resultado de verdade. Com o launch, você não tem essa... Como você não está preocupado com o resultado, se você deu um launch e estourou alguma coisa, estourou. Você vai consumir por debaixo dos panos o crash, você nem vai ver. E aqui, isso aqui é uma coisa muito importante, que é a suspend functions. A suspend functions nada mais é do que quando você pega uma função e você coloca um operador de suspend nela. O que isso fala para o cara? Você está falando que essa função, ela tem que ser executada dentro de uma corrotina. E essa função, ela pode ser parada no meio. Você lembra que eu estava falando dos wields no começo da apresentação? Esse cara, ele tem isso meio que built-in. Então, ele vai começar a executar as coisas e em determinados momentos ele pode parar de executar aquele cara, executar um outro cara e depois voltar para executar aquele cara. Então, ele vai ficar... Ele vai startar, pode pausar e dar resumo nela até ela terminar. Isso tudo o Kotlin faz por debaixo dos panos. Você não precisa ter mais esse controle fino que você deveria ter se você estivesse mexendo com corrotina no passado. Beleza. O que que eu fiz? Como eu falei para vocês no começo da apresentação, eu gosto muito de Clean Architecture. Eu usava o Rx como base do meu Interactor ou do meu Use Case, que foi o que eu chamei aqui, para fazer a parte de assincronismo. Eu estou trocando isso por corrotina. Então, o que que eu estou fazendo aqui? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse parent job aqui. Por que que a gente precisa desse parent job? O que que é um job? Um job, ele é o... Ele não é a thread, mas é o pai da sua corrotina. E aí, aqui, eu estou colocando os contextos que eu tenho. Eu criei um background context e um foreground context. Coloquei isso aqui porque eu posso setar na minha mão, se eu vamos parar. Eu quero controlar especificamente em qual contexto eu quero executar as coisas. O que que aconteceu? Não, não vai restartar, não. Peraí. Deixa eu ver o que aconteceu. Beleza. Desculpa. Desculpa. Então, beleza. Aqui, o que que... Uma coisa importante aqui. Eu estou colocando aqui o I.O. É... Corrotina, atualmente, se você for adicionar... É uma biblioteca. Ela é uma biblioteca que ela não... Ela ainda está em beta. Então, ela está na versão 0.25. Quando eu fiz a primeira versão desse cara, não tinha ainda o I.O. Eu tinha que usar o Common Pool. Isso me trouxe alguns problemas, que depois eu vou mostrar para vocês um problema de performance. Na versão 0.25, já fizeram esse... Um contexto chamado I.O., que é justamente para você que você possa bloquear a sua corrotina. É... Então, assim, recomendo fortemente que se vocês forem implementar, que vocês utilizem a versão 0.25. Vocês vão precisar estar com Android Studio na versão 3.2. Mas... Recomendo fortemente que vocês utilizem o I.O. E não o Common Pool, para fazer... I.O., né? Vamos supor que você esteja querendo usar esse cara para processar alguma coisa, você pode fazer no Common Pool. Mas se você for fazer I.O. mesmo, for usar um retrofit, for bater num REST, alguma coisa, usa o I.O. Aí, beleza. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou cancelando meu parent job antigo, para caso alguém tenha... Já tenha alguma coisa executando, eu quero cancelar. Eu estou criando um novo job aqui. E eu estou dando um launch. Estou passando meu foreground context aqui, que é onde eu quero executar. No caso, eu estou na UI. E tem aqui... Eu estou fazendo um parent job dele, que foi o job que eu criei aqui em cima. Por que que eu preciso fazer isso? Se eu quiser cancelar a minha corrotina, eu não consigo cancelar várias corrotinas. Mas todas as corrotinas são filhas de um determinado job. Então, quando você cancela um job, automaticamente todas as corrotinas filhas morrem junto. Então, você consegue cancelar o que você está fazendo. Aqui, o que que eu estou fazendo? Eu tenho um... Eu estou chamando um if context aqui, que é justamente para trocar o contexto. Então, eu comecei... Eu dei um launch na UI. Troquei meu contexto para o background e estou chamando o execution background. Meu execution background é um método abstrato que vai fazer especificamente o I.O. que eu quiser fazer. E depois eu chamo um complete. Detalhe. Esse cara aqui eu estou executando no background. Esse cara aqui eu estou executando no foreground. Então, eu estou na UI aqui quando eu chamei esse cara. Aí, eu tenho esse cat aqui. Que é justamente... Essa exceção vai ser chamada quando eu cancelar meu job. E no caso de ter acontecido qualquer erro, qualquer coisa, eu chamo um erro. Beleza? Aqui, a continuação dessa classe, como não cabia numa língua só, eu quebrei em dois pedaços. Então, aqui eu tenho um unsubscribe que dá o cancel. E aqui eu criei uma outra função interessante que eu chamo de background. Que essa função faz o quê? Ela cria um async usando o contexto que eu passar para ela, para ela fazer. O meu contexto padrão é o meu background. E o meu parent é o job. E eu invoco o que você está fazendo. Para quê que eu faço isso? Para caso eu queira fazer, por exemplo, várias coisas em paralelo no meu background. Só que eu quero que essas coisas sejam canceláveis. Se eu sair usando... Se eu ficar dando a sync sem passar o job, e eu cancelar, eu vou cancelar só o cara de cima, eu quero cancelar a fila inteira de... Todos os filhos daquele job de uma vez só. Uma outra vantagem de fazer isso aqui. Toda parte de corrotina vai ficar encapsulada nessa classe. Então, por exemplo, hoje corrotina ainda está... Ela ainda é beta. Ela está para ser graduada agora no Kotlin 1.3 para a versão de verdade não mais beta. Oficial, né? Production. Só que a hora que acontecer isso, todos os namespaces de corrotina vai mudar. Porque hoje corrotina está como experimental, né? No próprio namespace dela. Se eu sair usando isso no meu aplicativo como um todo, eu vou ter que ir lá em todas as classes, mexer em todas as classes. Vai dar um trampo desgraçado para conseguir fazer. Então, deixei tudo encapsulado num arquivo só. Graduou. Eu venho lá, mexo no meu arquivo. Está tudo certo. O resto do meu projeto. Não precisa me preocupar. Beleza. Isso aí é a minha base. A minha base, meu core, para começar a usar corrotina. Só que o rx, ele tem algumas coisas que já vem meio que de brinde, que são os operadores de rx. Eu peguei aqui três operadores, que são os três operadores que provavelmente são os mais utilizados, ou pelo menos são os operadores que eu mais acabo utilizando. E eu trouxe aqui, fiz uma comparação, tipo, lado a lado, para vocês verem como que ficaria isso em corrotina comparado com rx. Então, a primeira coisa é um map. Esse aqui, para quem não conhece rx, isso é o que eles chamam de marble. O que esse cara está fazendo? Ele está pegando aqui um cara, uma bola vermelha, uma bola amarela, uma verde, por assim por diante, e ele está, tipo, tem um map aqui que ele, dependendo da quantidade de lados que o cara recebeu aqui, ele transforma isso aqui numa coisa diferente. Então, basicamente, o que é um map? É um cara que pega um valor, converte para um outro valor, certo? Como que fica isso no rx.java? Então, eu estou aqui no meu... Esse aqui é o meu exemplo do rx.java. Então, eu estou vindo aqui no... No caso, eu estou usando um single, porque eu não preciso de backpressure, eu só quero bater no meu API hash e retornar. Então, eu sei que eu só vou ter uma emissão. Então, eu venho aqui, bato aqui no meu repositório. Esse repositório meu vai me retornar um single de alguma coisa. Só que eu quero converter essa alguma coisa em outras coisas, ou em outra coisa em particular, que é uma string. O que eu estou recebendo? Eu estou recebendo um single de showInfo. Isso aqui eu peguei uma API da Tract, que é só para exemplificar, né? Então, o que eu faço? Eu vou no backend, peço assim, me dá o showInfo desse cara, ele me retorna o showInfo, eu falo assim, eu quero retornar, na verdade, o string do título daquele cara. É só um exemplo, tá? Na vida real, provavelmente, você não faria um negócio exatamente disso, mas às vezes você precisa converter em alguma coisa. Então, ele veio aqui, aí ele fez aqui a lógica do cara, verificou se o cara é nulo, tal, não sei o quê, e depois retorna... Se o cara for nulo, ele retorna not found, e se não, ele retorna o título do cara. Esse aqui é o meu map. Como eu faço com corrotina? Corrotina eu estou pegando o showInfo aqui do cara, que eu estou pegando, aí eu pergunto, ah, eu tenho o showName que eu coloquei como nulable, eu vejo, ah, esse cara é nulo? Então, pega o título dele para mim, se esse cara for nulo, se não, eu quero pegar o not found e retorna o cara. Então, assim, isso aqui, se você for olhar para esse cara aqui, ele é basicamente um cara síncrono, né? Vai lá no repositório, pega o negócio, pegou o negócio? Peguei, ah, eu quero retornar tal coisa. Então, você vai lá, pega tal coisa e retorna tal coisa. Isso aqui é muito mais fácil de você entender o que está sendo feito do que esse cara aqui. Vocês concordam comigo? A legibilidade desse cara para escrever o código, o que você está fazendo? Você está fazendo, vai, pega o negócio que eu quero, faz tal, tal, tal coisa e retorna isso. Então, assim, até agora é muito simples, beleza, tranquilo. Esse é o exemplo mais simples que você vai ter ali. Você não precisa de uma corrotina para fazer isso. Por exemplo, você pode fazer isso com LiveData, se você quiser LiveData. Existe o Map em LiveData também. Outro cara que é muito comum em Rx é você usar o zip. O que é o zip? Esse aqui é o nosso marble do zip. O que você está fazendo? Você tem duas emissões diferentes, então, às vezes, você está batendo em dois rashes diferentes, dois AP diferentes. Você está juntando as duas coisas e retornando essa coisa para cá. Então, aqui você tem a forma, aqui você tem a cor, e você retorna a forma com cor. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, certo? Então, você está pegando duas emissões diferentes, dois repositórios diferentes, simplesmente concatenando isso em uma coisa só e retornando essa coisa só. Qual foi o exemplo que eu peguei aqui? Eu estou pegando o single aqui, né? Ainda não é um single. Eu tenho um cara que é o show detail, que eu estou querendo pegar o detalhe daquele determinado show, dado que eu tenho o ID. e eu quero pegar o banner daquele cara. Estou mostrando uma tela que eu vou mostrar o banner e o detail daquele show. O cara está no menuzinho lá, clicou, vai abrir, só que eu preciso bater em dois e a gente põe diferente, eu quero retornar tudo de uma vez só. Eu não quero pegar um, depois mostrar na tela e depois pegar outro. Eu quero pegar os dois ao mesmo tempo e mostrar como se fosse uma coisa só. Eu não quero um loading separado, eu quero um loading só na tela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e chamo esse operador zip do Rx, ele concatena os dois caras, aqui essa bifunction aqui é só o nome da função que o cara usa, e eu estou juntando detail e banner e estou detornando um cara chamado show, que tem todas as informações. Certo? Como que eu faço isso com corrotina? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou... Lembra daquela função de background? Que ele está pegando e está fazendo uma sync? Então, eu venho para cá e estou falando assim, eu quero pegar de forma assíncrona o show detail e eu quero pegar de forma assíncrona o show banner. E aí, a hora que eu for retornar, eu retorno o show e chamo esses dois caras aqui. Esse cara aqui, ele é muito mais legível do que esse cara aqui. Vocês não concordam? E tem um detalhe. Por que que eu falo que o Rx tem uma curva de aprendizado chato? Se na hora que você for escrever esse carinha aqui, você esquecer de colocar esse caboclo aqui, ele vai fazer isso sequencial. Ele vai pegar um, depois ele vai pegar outro. E a sua performance começa a degradar. Então assim, só de você esquecer de colocar esse cara aqui, ele já ia dar ruim. Esse cara aqui, ele fica bem mais legível, né? E você está resolvendo o mesmo problema. Beleza. Esses dois operadores, são operadores mais simples. O próximo operador que eu coloquei, ele é um operador que é muito comum no Rx, mas eu acho que é um dos operadores mais complexos. Então eu vou gastar um pouco mais de tempo pra gente falar sobre ele. Esse caboclo aqui. Eu vi uma palestra do Biratão uns dois anos atrás. Ele falou assim que quem usa Rx e não usa Flatmap, não usa Rx. Flatmap, ele é o... Quando você começa a entender o que é um Rx, você acaba tendo que usar Flatmap. Bom, o que é esse tal de Flatmap? Pra que serve? O que ele quer? O Flatmap, ele é um cara que ele recebe uma entrada e ele vai dar N saídas pra aquela entrada. Certo? A ideia dele, por exemplo, como que isso realmente é usado na prática? Vamos supor, você tá batendo num... Eu vou usar o exemplo que eu vou pegar aqui, tá? Você tá batendo num API, essa API tá te tornando uma lista. Certo? Só que você precisa pegar uma... Por exemplo, você precisa pegar alguma informação pra cada item daquela lista. Então, por exemplo, você vai bater numa lista de IDs e você tem um outro endpoint que vai te retornar o resultado daquele cara. Tipo, os detalhes daquele cara ou qualquer informação que seja daquele cara. Então, você tem... Você precisa primeiro consultar a lista, aí você vai pegar essa lista toda e pra cada item dela você vai ter que bater num back-end diferente. Isso geralmente acaba você tendo um problema de performance, porque você tá fazendo um monte de requisição. Então, se você for fazer isso no... Sem usar RX, sem usar corrotina, esse é o caso, acho que mais clássico que tem do famoso Hadouken, dos callback hell, que você vai ter que... Tipo, você vai, bate em uma resposta, você vai, bate em outra, aí você vai ter... Aí você tem que ficar meio que controlando, fazendo ping pong de callback pra você conseguir juntar as coisas. Esse ping pong de callback é o motivo pelo qual vocês deveriam usar alguma biblioteca pra você lidar com esse tipo de coisa, como, por exemplo, RX ou, no caso, eu tô fazendo isso com corrotina. Então, vamos pro nosso exemplo no RX. Você pode ver que já ficou já um negócio mais parecido com o Hadouken aqui, né? Mesmo estando com o RX. Então, vou explicar pra vocês o que eu tô fazendo. Então, eu peguei aqui, eu recebi o cara aqui uma variável que é uma carry, que é tipo, eu tô fazendo uma busca e tô retornando uma lista. Aí, eu tô pegando aqui, eu tô transformando esse cara num flat map, esse cara, ele é um... Eu tô pedindo um single pra ele, porque eu sei que eu quero uma resposta só. Então, eu converto esse cara pra um flat map. Aqui no meu flat map, o que que eu tô fazendo? Eu tô recebendo o show info. Só que eu quero... Eu tô mostrando a minha lista, eu quero mostrar a minha lista de shows, e o rating de cada show. Tipo, ah, qual que é a nota desse cara? Ah, esse cara é 4, esse cara é 3, esse cara é 5, esse cara é 10. Isso tá em APIs diferentes, certo? Eu quero mostrar pro usuário na lista direto, na hora que o cara abrir a tela. Então, o que que eu tô fazendo? Pra cada item desse show info, eu tô indo numa outra API e tô pegando um rating dela, certo? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, beleza, vim aqui pro rating. Então, eu recebi o show info, que foi a primeira API, a primeira coisa que eu chamei. Aí, o que que eu tô querendo fazer? Eu falo assim, ó, pra cada item do meu show info, eu quero retornar esse caboclo aqui. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando o show rating, e aí eu venho aqui, pego essa linguissona aqui, que tem um... Tipo, isso aqui, eu coloquei isso aqui porque a API dos caras tá mapeada dessa forma. Então, assim, desculpa, mas é como a API dos caras tá mapeada. Aí, você tem esse, de novo, esse subscribe on aqui. O que que é esse subscribe on aqui? Eu tô falando pro cara que eu quero... Pra cada item eu quero que isso vá pro Ion. Com o resultado disso, o que que eu tô querendo fazer? Eu faço um map desse cara e crio um cara chamado show response, que é o que realmente me interessa. que tem o título do show e o rating. Certo? Então, eu recebi uma lista de N caras. Essa lista de N caras, pra cada item dessa lista, ele bateu no back-end uma vez e cada item desse cara vai emitir pra mim um show response. Certo? Só que a minha tela, ela não tá me esperando 842 milhões de emissão, ela tá esperando uma emissão. Então, eu venho aqui e falo que eu quero chamar esse cara numa lista. O que que são esses parâmetros, os magic numbers aqui embaixo? Quando você vai fazer um flat map, você pode falar pra Rx a quantidade de caras que você quer que execute de forma paralela. 4 é meio que um default, porque é o tamanho que você tem, geralmente não tá de pool. De novo, se você esquece de colocar esse cara aqui, o tempo de execução disso vai lá por causa do chapéu. Porque ele vai fazer sequencial. Ele vai pegar o primeiro, depois ele vai pegar o segundo, depois ele vai pegar o terceiro, e assim vai. Mesmo estando com o 4 aqui. Então assim, isso reforça a questão que o Rx, você precisa ter uma senioridade a mais ali. Eu não sei se senioridade, mas assim, você precisa estar mais acostumado com ele, porque ele tem um monte de pequenas coisinhas que se você não prestar atenção, ele funciona. Ele não vai funcionar do jeito que você tava imaginando que ele vai funcionar, entendeu? Como é que a gente transforma isso pra corrotina? Como é que ficaria esse código em corrotina? Eu tô chamando o cara aqui, então eu vejo se meu carry é nullable, né? Peguei meu carry, venho aqui, eu tô procurando meu show, que é o cara que eu já queria procurar. Esse cara retorna uma lista. Map, ele é um operador de lista, que converte pra cada item de uma lista pra outra coisa. igual ao do Rx. Só que isso aqui é nativo do Kotlin. Certo? Aí, o que que eu tô fazendo? Pra cada operador da minha lista, eu quero, em background, pegar o rating e retornar o show response. Então, esse cara aqui, ele vai me retornar um deferred de show response. Certo? Então, esse map que você tá fazendo aqui, na verdade, ele é um map de deferred de show response. Então, a hora que você executar isso, ele vai fazer vários, ele vai pegar a lista, vai converter a lista inteira em deferred de show response. São promises, né? Aí, depois, eu tô convertendo de novo esse deferred de show response. A hora que eu chamo esse cara aqui, eu converto isso pra show response. Só que pra cada cara, ele vai esperar a execução disso aqui. Só que, ele tá executando todo mundo, ele vai tentar executar todo mundo em paralelo. só que, cada contexto tem sua determinada limitação, obviamente que ele não vai conseguir executar tudo em paralelo. Mas você não precisa se preocupar com isso. A própria biblioteca de corrutina vai fazer isso pra você. O resultado final, é que você tem aqui, esse cara aqui é caso você não, nesse caso seja nulo, ele retorna uma lista vazia. Nesse caso aqui, você já tá retornando pra minha lista de show response. Olha como isso aqui ficou bem mais, bem mais simples e bem mais claro de você entender, do que você fazer toda essa, essa nhaca aqui, de operador que você precisa fazer com a Rx. Certo? Mas, aí entra a parte interessante. Quando eu comecei a implementar isso, eu descobri algumas coisas assim, que me deixaram meio... surpresos. como eu falei pra vocês assim, tem algumas coisas, algumas peculiaridades da biblioteca, pela biblioteca ainda tá em beta. A primeira versão, não tinha, quando eu comecei a escrever isso, como eu falei pra vocês, foi um antigo, quando eu comecei a fazer os testes disso, não tinha saído a versão 25 ainda, tava na versão 24. E aí, o que que acontecia na versão 24? Eu fui lá, coloquei o common pool, que, olha, é como todo mundo faz, quando você vai procurar os exemplos, geralmente os exemplos estão em common pool. coloquei em common pool, e a performance ficou horrível. Não ficou horrível, mas ficou ruim. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa estranha. Aí eu comecei a investigar, 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 e aí eu descobri o porquê que o negócio tava estranho. Corrotinas, elas rodam em uma determinada thread, eles chamam de lightweight thread, porque o footprint de memória dela é menor. Pra quem não conhece, acho que o exemplo mais básico de corrotina que vocês vão procurar é o cara criando mil threads e criando mil corrotinas, mil threads estoura, mil corrotinas não. Esse aí é o exemplo, vamos dizer assim, clássico, de porquê migrar pra corrotina ou porquê usar threads. Quando eu fui fazer esse cara, o que aconteceu? Por que que eu tive uma performance ruim no common pool? O common pool, toda vez que eu tava batendo no retrofit, eu tava bloqueando a minha thread. Então ele criava uma corrotina, chamava o retrofit, bloqueava a thread. O common pool, eu pedia pra criar outra corrotina, só que ele tinha uma thread bloqueada. O que que ele fazia? Ele criava outra thread, startava a corrotina naquela thread nova, fazia a chamada no retrofit e bloqueava. Aí depois ele fez, ele ia fazendo sucessivamente. Então conforme os caras iam terminando, ele ia recriando thread e ia, tipo, nem recriando, mas ele ia reutilizando as threads, recriando corrotinas. Mas os caras, eles sempre ficavam travados, porque a thread ficava bloqueada. Então você não conseguia paralelizar de verdade os caras. Aí o que que aconteceu? Como que você resolve isso? Pré-API25. Você precisava suspender a corrotina em vez de bloquear. Existe uma diferença entre suspende e bloque, dentro de corrotina. Bloque é um negócio de thread, a thread tá bloqueada, é como se fosse um thread slip. Dentro da corrotina você tem um thread suspende, que é se você quer que a corrotina seja suspendida, e quando você suspende uma corrotina, ela vai executar outra corrotina no lugar, porque ela tá falando, ah, esse cara tá suspendido. Aí o que que eu precisei fazer? Eu precisei pegar um adapter do retrofit, que em vez de bloquear, suspendia. Na verdade era uma extension function. Que ele pegava, ele startava o retrofit, e simplesmente suspendia a minha thread, enquanto o retrofit não me retornasse o resultado. Aí beleza, aí eu tive um grande performance, a performance começou a ficar ok, aliás ficou boa, ficou pau a pau com o Rx. Falei, beleza, tranquilo. Um pouco depois, um pouco depois eu digo, tipo, um dia depois saiu a API 25. Aí eu precisei refazer os meus testes inteiros, porque na API 25 saiu o IO. Sempre que eu comentei no começo do projeto, pra vocês usarem o thread context como sendo o IO. O que que aconteceu? No IO eu não preciso me preocupar em suspender. O próprio contexto do IO, ele já é um contexto que está esperando ser bloqueado. Então, quando eu fui fazer isso com o IO, eu não precisei me preocupar em colocar um adapter diferente, eu simplesmente fui lá e chamei o retrofit, dando block mesmo, e eu tive a mesma performance. Só que eu precisava quantificar isso. Então, o que que eu fiz? Eu escrevi testes. Na verdade, nem escrevi testes. Eu fiz um teste de performance. Aqui está o resultado do cara. Eu não trouxe o código pra vocês porque o tempo ficou um pouco reduzido, então eu achei melhor tentar encurtar um pouco a palestra. Então, eu preferi dar uma encurtada. Qual que foi o meu teste? Eu pegava uma carry, escrevia game, que eu sabia que ia retornar mais de 200 respostas na API. E aí, quando eu escrevia game, ele pegava, pegava um array de 200, e com esse array de 200 ele ia lá e ficava pegando rating pra mim. Assim, eu fiz isso com o RX, eu fiz isso com o common pool bloqueando a thread, common pool suspendendo a thread e usando o IO. E esse foi o resultado que eu tive. O que que aconteceu? O IO, você pode ver que ele está aqui, esse azulzinho aqui, ele ficou bem próximo dos outros. Provavelmente nesse caso aqui, que ele está maior, devia ter alguma coisa rodando em background, comer um pouco de processamento e demorou um pouco mais. mas assim, o que que você tem? O common pool blocking, olha o tempão dele lá em cima. É horrível? Não. Mas, é o dobro do tempo basicamente, ou nesse caso aqui é o triple, do que o RX ou o common pool com o suspending. Então, o common pool com o suspending, ele ficou muito próximo do IO. O RX também tinha uma performance muito boa aqui, você pode ver a maior parte das vezes ele estava bem, às vezes ele dava umas engasopadas. Mas assim, de qualquer forma, você teve um ganho de performance aí. Então assim, se você precisa criar muitas threads, fazer muitos IOs, com certeza isso aqui vai ficar mais fácil, mais performático para você, ele é mais leve. Beleza. Quando eu estava escrevendo o artigo, eu parei aqui o artigo. Só que uma coisa que perguntaram algumas vezes, eu achei melhor explicar, é como que eu faço o teste unitário dessa bagaça. Então, eu apertei o botão errado. Beleza. O que que acontece? Escrever teste unitário desses caras são métodos, então normalmente você vai lá, testa a sua classe, colocando um SPAR na sua classe, chamando os seus métodos, mocando os seus métodos quando você precisa mocar, chamando os seus verifies, seus acertos lá e o sucesso. Um detalhe. Quando você anota o método com suspend, esse método ele precisa obrigatoriamente ocorrer dentro de uma corrotina. Você não pode chamar ele fora de uma corrotina. Como que você testa esses métodos nos seus testes unitários? Vocês chamam esse carinha aqui, o runBlock. Problema. na versão 024 da biblioteca, o que que aconteceu? Os caras eles falam assim, não, a gente não pode bloquear a main thread. Então, dentro do runBlocking, ele tem um cheque pra ver se ele tá na main thread, e se ele tá na main thread, ele estoura. Ele fala, você não pode executar esse cara na main thread. E faz todo sentido. O problema é que quando você tá executando o seu teste unitário, e você chama um runBlocking, você tá na main thread também. Não é a main thread do Android, mas você tá na main thread. E o que que acontece? Você não consegue executar nenhum teste. Então, se você tiver na API 024, você vai ter que fazer uma gambeta pra você testar as coisas. Tipo, eu não trouxe o código aqui, mas basicamente o que que você faz? Você cria uma thread, executa, chama o runBlocking dentro da sua thread, e depois você dá um join. Na API 25, os caras corrigiram isso, reverteram o código, tá voltando, o runBlocking voltou a funcionar normal. Então assim, se vocês estiverem na API 24, tome cuidado com o runBlocking. E aí tem uma outra coisa que eu comecei a ter algumas tretas, que é a questão de mocar função suspend. Qual que é a nhaca? Eu peguei aqui uma interface do meu repositório, certo? Eu tenho duas funções suspend aqui, com search show e show rating, certo? Exemplo passado. Tranquilo? O que que esse cara tem? Ele recebe aqui um string e retorna o show inf, recebe um string e retorna o show inf. Tranquilo? Você tenta mocar esse cara, ele fica dando pau. Você coloca lá os matchers, nenhum matcher bate. Aí você fala, mãe, o que que tá acontecendo? Quando você manda ver o bytecode gerado daquela bodega, olha só a diferença. Esse cara tem uma metadata, tem um milhão de string dentro da metadata, eu tirei tudo pra ficar mais legível. e olha só a treta. Esse cara, por debaixo dos panos, ele tá passando um outro parâmetro aqui pro método. Então, esse código gerou isso aqui de bytecode. E aí entra a treta. Como que você... Quando você tenta dar um moquito.moc nesse caboclo aqui, ou na verdade, você chama um em, né? Quando você tenta chamar um em nesse caboclo aqui e você passa uma variável pra ele, você tá passando uma string. Em compilação, ele fala, maravilha, tá tudo certo. A hora que você vai executar o negócio, o matcher não bate, o matcher não bate, o matcher não bate. Por quê? Porque esse cara aqui, ele tá recebendo um valor que é daquela corrotina. Você não consegue mocar esse cara. Você não consegue chegar pra ele e falar assim, cara, aceita qualquer coisa aqui, aceita qualquer coisa. Então, os matchers nunca batem. Como que você resolve isso? Hoje, se vocês olharem no site do Moquito, o Moquito tá trabalhando pra resolver esse problema da metadata. E, enquanto eles estão trabalhando nisso, não tem muita forma de resolver isso a não ser usar reflection. Tipo, eu sei que ninguém gosta de usar reflection. Reflection é um negócio meio do capiroto. Mas a única forma de resolver isso é você usar reflection, porque reflection você consegue apontar pras coisas em tempo de execução. Então, como que a gente resolve essa bodega? A gente usa isso aqui. Power Moquito, que é o o míssel que você consegue mocar tudo em qualquer lugar, whatever. Você pode ter um projeto vazio e ter teste passando com Power Moquito. Mas aqui, o que que eu fiz? Eu venho aqui, e eu tô... Isso aqui é reflection, né? Eu tô falando pro cara, eu tô no meu mock, eu quero dar um do return nesse show, eu aceito qualquer string e qualquer continuation. E eu fiz o mesmo pro outro cara. E como que você verifica esse cara? Você precisa verificar com reflection. Como que você chama reverificação com reflection no Power Moquito? É o verify private. Apesar do método não ser private, o verify private, por debaixo dos panos, ele funciona com reflection. e aí você consegue verificar aqui. Ah, então eu tô querendo que o cara tenha passado o carry e qualquer continuation, que não me interessa o que o cara passou. Então, pra testar a método suspend, enquanto o moquito não resolver esse problema, tem que usar o Power Moquito. Isso aqui é meio chato, mas foi a única forma que eu achei de realmente escrever teste unitário pra isso. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração quando vocês resolverem adotar. com a rotina como a ferramenta de sincronismo de vocês. Basicamente, tudo que eu falei até agora tá nesse artigo aqui. Eu coloquei um bit.ly. O care code aponta pro bit.ly também. O artigo tá em inglês. O conteúdo que eu trouxe pra vocês já tá até mais completo do que o artigo. Porque tem essa parte de teste que é uma coisa que eu não cobri no artigo. Fiquem à vontade pra vocês olharem. Se vocês quiserem dar clap, a gente agradece. E se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade pra me mandar e-mail, fiquem à vontade pra me procurar. Tudo que eu tô falando pra vocês dos códigos, também tá aqui. Lá no final tá meu GitHub. E no GitHub tem o código do projeto. Tem alguns branches. Então, assim, o branch que tem o código, vamos dizer assim, mais atualizado do KPI 25, ele chama FlatMap C25. Que era onde eu tava fazendo os testes. Então, fiquem à vontade pra ir lá e olhar o código, se vocês tiverem dúvida. E fiquem à vontade pra me perguntar se vocês tiverem alguma dúvida também. E era isso, gente. Obrigado.